Bom dia pessoal, hoje estou mostrando para vocês o machixe, essa espécie aqui, tá, vocês conhecem, tem muito na feira, mas quero dizer para vocês os benefícios dele, além de um alimento rico e saudável, tá, quero falar para vocês que vocês pegando ele verde, tá, ou maduro, ou maduro ele amarga um pouco, é meio azedo, mas nessa, quando está sendo ovinho ele não é azedo não, é até gostoso, se você bater no liquidificador, bate dois num copo de água, tá, toma, não precisa nem coar, batendo bem mesmo, fica uma massa homogênea e você mistura num copo de água e toma isso aí, para baixar o diabetes, tá, o açúcar no sangue, a glicose alta, tá, vai também aumentar a imunidade, tirar dor no joelho, por causa de reumatismo, ok, tendinite, bursite, tá, então vocês fazendo, da maneira que eu ensinei para vocês, vocês vão se livrar de vários problemas, tá, vista embaçada também, arruma bem, bastante, a imunidade, quem tem imunidade baixa, ela sobe, tá, porque é um alimento muito rico em várias proteínas, tá, mas hoje eu estou explicando, para baixar o diabetes, aumentar a imunidade, e quero explicar mais ainda que, essa mesma receita também vai reforçar teu músculo cardíaco e limpar o sangue, tá, com isso tirando também, aumentando a imunidade, tirando também essa canseira, do tempo para cá, muita gente ficou cansado, tá, anda o bastante, fica cansado, trabalha um pouco, fica cansado, tá, e acha que é normal, não é normal não, tá, este, essa receita que eu estou explicando para vocês, desse machixe, vai eliminar essa canseira também, ok, eu estarei mostrando mais benefício do machixe, nos próximos vídeos, até a próxima, se o eterno permitir. Tchau.